Manela, eu sou sua melhor amiga. Você voltou? É difícil derrubar uma boneca. Você viu o que ela fez comigo? Me ajude! Olha eu aqui de novo! Se você acredita mesmo que esses dois são seus amigos, então faça o que tem que fazer. Eu não vou impedir você. Posso botar água no seu joelho? Eu sou a Zê. Você é? Samuel. Você sabe quem está dizendo a verdade. Quer mesmo ser minha amiga? Mas eu já sou. Eu vou vomitar. Bagazor! Me chamar! Cuidado! Você não pode comigo? Me chamar! Para! Se não... Cuidado! Se eu peguei! Não! Sim, sim, sim! Olha, Grun! A minha própria boneca é se perder! Ei! Um troféu adequado para o rei? Mas essa boneca é minha! Não é mais! O quê? O quê? Não vai me fazer de tolo! Preparar para atacar! Ei! Ei! Vai com calma! Mas eu pensei que você tinha... Virado boneca? Não, era um clone meu. É, você lembra? Não é o único que tem poderes. Me desculpe. Olha, é duro ser diferente dos outros garotos. Eu não tive amigos na infância. Sério? É, mas conforme a gente fica mais velho, a gente muda. É mais fácil. Eu quero ser como todos os outros. Eu sei, mas não somos iguais aos outros. Temos... Tchau.